Oi, pessoal! Hoje nós vamos conhecer as piscinas naturais da Flórida. Um passeio maravilhoso e pertinho de Orlando. Depois de duas horas e meia de carro, nós chegamos e olha que encontramos aqui, Family for Five! Oi, gente! E a gente vai aproveitar e vai fular o café da manhã deles, porque eu tô morrendo de fome. Mentira, gente, a gente combinou. E eu trouxe minha parte. Eu fiz pra esse café da manhã especial o bolo de cenoura da vovó, que eu já ensinei a fazer no canal. Vou deixar aqui o link pra vocês verem, que é uma delícia, tá? Gente, fala bem do meu bolo, porque eu tô gravando o vídeo, tá? É uma delícia! É uma delícia que ninguém nem experimentou o bolo ainda. Tomamos o nosso café, enchemos todas as boias e agora vamos explorar a selva. Temos aqui um mapa da região, pra ninguém se perder. Está tudo em inglês, óbvio que eu entendi tudo, né? Tá de cabeça pra baixo. Aqui. E assim, gente, a história é a seguinte, a Maria Clara tá com a rosquinha, que atraiu a barata, que a Sofia vai salvar todo mundo dando a chinelada na barata. E o João Pedro trouxe a gente, só que ele se acidentou no caminho, só sobrou a roda do caminhão. Mostra, filho. O Theo também é responsável pela barata, que ele também tá com donuts também. Gente, esse aqui é o início do spring. Olha como é que aqui tá cheio, ó. Na verdade, aqui a gente chama de springs, mas a gente, no Brasil, conhece mais como piscinas naturais. Então, gente, agora voltando aqui, ó. Ali tem tipo uma caverna pra pessoa mergulhar. Tem uns mergulhadores, não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse rio aqui, ó, vai até lá embaixo. Você pode pegar sua boia aí, passeando com ele até lá no final. Isso aqui é uma piscina natural. Uma água muito agradável, muito agradável. JP foi o primeiro a entrar. Agora foi o tino do seu baratão inflável. Vai, Maria. Tá gelada? Deixa eu dar um apoio aqui na Maria. Pera aí, filho. Deixa eu dar um apoio aí você. Deixa eu dar um apoio. Deita aí, deita, deita, filho. Deita, deita, deita. Deita que eu vou te empurrar. Vai. 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 A Carol tá inventando história pra não entrar. A verdade é essa. Diz que agora quer uma boia específica. Tá chorando aqui pra não entrar. Carol vai montar no baratão. Vai, Carol. Paga esse dito logo. Minha banha é gelada. Minha banha é ser quente. Minha banha é ser quente. Aê, Carol no baratão. Então, pessoal, entrei, estou aqui, firme e forte na barata. Não me desequilibrei, não caí, não me jogaram também. Falei que ia botar todo mundo de cachito se isso acontecesse. Vai, Carol vai ficar de cachito, João vai ficar de cachito, João, para. Gente, estamos aqui na decisão se alugamos um barco ou não. Um barquinho, tipo aquele ali que acabou de me atropelar. Porque aqui a gente não consegue nadar. A gente fica aqui nessas boias e não tem muito movimento. A gente vai ficar parado aqui. A minha ideia era alugava um caiaque e três puxavam a gente atrás. Né, Sofia? Eu também acho que as não boideia. É. Bom, o primeiro desafio é botar a canoa no lago, cheio de gente lá no fundo do lago. Meu povo, dá licença. Sei que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, mas dá licença. Sai da frente! Está entrando água no barco. Ok, eu estou entrando água. Por ali. Galera, Daniel é o capitão da embarcação que vai afundar, hein? Estamos tentando criar uma logística aqui para o Daniel carregar todo mundo com a força braçal dele. Vai ficar só relaxadinho e o Daniel vai carregar a gente. Daniel, e aí? A tira não para de remar, só que não sai do lugar lá. Ela não para de remar, só que não sai do lugar. Gente, está muito desconfortável. Eu estou sendo estrangulada. Eu acho que ruim. Está o colete aqui na gente. É, o colete eu acho que é ruim. Eu estou com falta de ar, gente. Ou colete ou boia, Carol. Bom, eu estou super confortável com a pessoa na boia. Daniel, está confortável. As crianças... Daniel, como é que está aí? Está bom, mas os braços já estão... Bom, o Daniel é professor de educação física, então não tem com o que se preocupar. Personal trainer, atleta. Super em forma. Embora eu esteja vendo uma pochete ali. Ele esqueceu de deixar a pochete na mesa lá do almoço. Estou criando ela. Eu investi muito aqui. Ah, eu estou achando super agradável, gente. Ah, gente, o jacaré ali. Gente, o jacaré ali. Anda, Daniel, bate logo essa, Daniel. Meu Deus, o jacaré ali, gente. Fernanda, sai daí, Fernanda. Carol, acho que isso não é um jacaré e sim um tronco de madeira. Pessoal, estamos numa situação de emergência, perigo. O nosso condutor botou a gente para andar no meio do mato. Tem um americano falando que é perigoso, mas eu não estou entendendo o que ele está falando. Então isso é mais perigoso ainda. E eu estou me aproximando do mato e está me arranhando, Daniel. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu estou batendo aqui, socorro. Ai, gente, eu estou presa na grama. Ai, eu também. Gente, eu estou presa. Ai, eu também. Gente, eu estou... Ai, você não viu? Ai, socorro. Vamos ver lá se o rapaz vai. Ih, esse aí vai mandar ganhar, hein. Pula! Gol! Vai acabar! Agora quem está no comando da embarcação, que está prestes a afundar, é a Carol. Olha lá, Carol. Gente, agora que a gente vai sair do lugar. Prepare-se para a emoção. É isso aí, vamos embora agora. Mais um pouquinho. O problema todo a gente vai ser voltar. A gente desceu aqui a alguns metros de rio abaixo e vai ter que subir contra a correnteza a alguns metros de rio acima. Vai ser osso. E agora chegou a hora mais gostosa do dia, que é a hora do almoço. Para mim, a hora mais gostosa do churrasco é o pão de alho. Pão de alho aqui, gente. Que delícia. Não tem isso. Também uma farofinha de alho. Ó, farofinha provada. Gente, esse pão de alho é top. Vou experimentar, gente. Arroba, pão de alho, patrocina a gente. Que bom, gostei, gente. Muito bom. Gente, para finalizar o passeio agora, eu vou fazer um mergulho com as crianças. Todo mundo vai, gente. Menos a mamãe. Mergulho final para a gente poder se despedir. É, sem boia agora, porque todo mundo está com boia. A gente até recolheu a boia, já guardou tudo. Só tem isso aqui, gente. Vamos dar só aquela molhada para poder molhar o banco do carro. Vai ficar top. Eu vou ficar com isso aqui, porque, tipo assim, eu sei nadar. A Maria Clara, como gosta muito de macarrão, vai ficar com o macarrão dela, né, filho? E também, gente, eu sei nadar, mas para prevenir, vou com isso aqui. JP parece um astronauta, olha. Por mim. A Maria Clara está pronta para entrar na água. Nossa, ele caiu muito feio. Que isso, filho? Tu vai ficar indo dos outros assim, coisa feia. Ele tem tipo... Isso é horrorosa, cara. Como é que você ri dos outros assim, filho? Isso é feio. Então, dizem que tem uma caverna. Agora eu vou comprovar se realmente tem uma caverna aqui embaixo. Como vocês viram. Então o Daniel foi lá e conseguiu filmar o buraco. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo! Tchau!